Deus é bom E se a porta se abre, Deus é bom E se a doença chega, Deus é bom E se Ele cura, Deus é bom Deus é bom, Deus é bom A todo tempo, Deus é bom Deus é bom, Deus é bom Irmão a todo tempo, Deus é bom Mas se tudo falta, Deus é bom E se Ele abençoa, Deus é bom E se a vitória demora, Deus é bom Mas se logo chega, Deus é bom Deus é bom, Deus é bom A todo tempo, Deus é bom Deus é bom, Deus é bom Irmão a todo tempo, Deus é bom Deus é bom, Deus é bom Deus é bom, Deus é bom Irmão a todo tempo, Deus é bom Oh, glória